No Cabo da Boa Esperança, é um lugar que eu quero ir faz muito tempo, vai ser muito legal. Estamos aqui na primeira parada do tour. Vamos pegar esse barco para ir ver a colônia de Focas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é um lugar muito bacana, por causa do contexto histórico. Aqui é um lugar muito bacana, por causa do contexto histórico. Obrigado.